Música Beleza rapaziada mano, estamos aqui no segundo dia né, no caso nem bateu um dia ainda né, mas a gente está aqui novamente, finge que é o segundo dia tá, nem bateu um dia mas finge que é o segundo dia É, vamos recolher primeiramente as nossas vendas que eu fiz de jogadores que eu tinha comprado e que eu vi que dava pra vender né, como vocês podem ver está aqui com 12 listados e 12 vendidos O Salah que eu utilizei lá pra fazer o caminho, Harry Kane, Thiago, Robertson, entre outras cartas né, rapaziada como vocês podem ver, vamos ver quantos milhões de coins deu aqui pra gente, praticamente 1 milhão e 300, muito bom, fomos quase pra 3 milhões de coins nessa brincadeira E aí o time ainda ficou de Air 9 e 2 tá, Air 9 e 2 porque ainda vou mexer algumas coisinhas tá, vamos lá o seguinte agora rapaziada, vamos começar a comprar jogadores do Atlético de Madrid que eu preciso para fazer a missãozinha tá, então vou começar aqui com o Forlan, paga aqui 205 mil mesmo, show de bola Vamos pedir aqui um carrasquinho da vida também né, já aqui que tá 200 mil, é um pouco caro mas a gente consegue vender depois, então tá interessante Também pediu o Coke né rapaziada, show de bola, tem aqui o Depol, o Depol tá um pouco caro né, bem salgado podemos assim dizer, o Lemar a gente já compra aqui também Vamos aqui agora em outra carta, o Oblak tá um custo-benefício bem maneiro, então já vamos atrás da cartinha do Oblak também Temos aqui o Jimenez tá, que é uma carta também interessante ao custo-benefício, entre outras cartas eu já até tenho tá rapaziada, mas a gente vai fazendo assim por enquanto tá Entre o Molina e o Felipe, ainda estou em dúvida tá, o Molina ele não vai perder over no quesito entrosamento, mas o Felipe é ger maior né, a gente pode bolar o negócio bem melhor se a gente conseguir encaixar uma carta melhor Já comprei aqui algumas lendas rapaziada, depois a gente vê um pouco mais sobre aquilo né, vamos resgatar aqui, 1 milhão e 100 mil moedas, no caso a gente consegue recuperar elas vendendo esses jogadores depois né, então show de bola Vamos aqui trocar o Diogo Jota, colocar o Forlan né rapaziada, trocar aqui o nosso queridíssimo Bernardo Silva, colocar o Carrasco, aqui no lugar do Rubem Dias a gente coloca o nosso queridíssimo Lemar Eu sei que ele vai perder um pouco de entrosamento, mas vida que segue tá, no meio campo a gente coloca aqui o Koke né rapaziada, na lateral esquerda a gente coloca o nosso queridíssimo Renildo E eu acho que foram essas cartas que eu comprei né, tem também o goleirão pra colocar aqui o Oblak né rapaziada, deixa eu dar uma olhada, time Tager 90, não tá tanto assim igual a gente tava querendo Mas já tá se formando aos poucos né, volta ali dois zagueiros ou já compramos um? Já compramos um pô, volta apenas um zagueirão pra gente já completar aqui a zaga, dois meio campista e o lateral tá rapaziada Então falta isso aqui ó, pra gente já completar o time do Atlético de Madrid Mas rapaziada fiz as compras dos últimos jogadores, tava fazendo os cálculos aqui pra gastar o menos possível né, e conseguimos aí gastar mais 720 mil E fizemos o time com menos de 2 milhões de coins tá, vamos aqui colocar aqui a carta do Felipe, nosso zagueirão como podemos assim dizer Lateralzinho aqui vai ser o Molina tá rapaziada, ele vai vir de ADD aqui, como ADD não perde impulso, já é interessante Meio campista a gente tem o Marcos Liorente E pra finalizar o nosso time do Atlético de Madrid temos o Condombre A né rapaziada Assim finalizamos o time, já era 86 por causa do impulso tá, mas vamos dar uma melhorada aqui com vocês tá, vamos pegar o impulso primeiramente Do Oblakzão da massa, já vamos deixar aqui no nível 3 ou 4 né rapaziada, deixar no 4 que não gasta tanto assim né Depois a gente vê se consegue upar mais que isso Upar também aqui do Jimenez, que a gente precisa pegar o overall tá, 95 ainda, é um over bem alto Então vamos ter que ir atrás disso aqui, vamos lá, show de bola Hum, acabei upando um pouco mais do que precisava, mas tudo bem né, vamos continuar upando aqui né rapaziada Quando eu terminar de upar tudo isso aqui eu volto com vocês pra não perder muito tempo de vocês Rapaziada, conseguiu upar o que dá pra upar por enquanto nos impulsos né A gente ficou 0,89, precisamos pegar 95 e agora vai ter que ser na base dos reservas tá Vamos pegar aqui os nossos melhores reservas, colocar aqui pra ver se aumenta o overall É claro que eu não vou ficar apenas com esses reservas de 0,96, vamos atrás de outros jogadores pra estar colocando né Aqui no evento Heroes a gente conseguiu completar mais dois aqui pra gente tentar a sorte E ver se consegue aí mais um jogadorzinho pra conta né Vamos lá, primeiro packzinho, torcer pra vir jogador, principalmente de overalto Boa rapaziada, coisa boa hein, vamos ver Hum, da Finlândia, MC, não sei se é bom velho Vamos dar uma olhada, 94, não tá ruim nem tá tão bom né Pelo menos ver o jogador, vamos lá, torcer pra vir mais jogador Tem que vir, por favor, manda pra gente a Esportes A gente precisa de jogador, boa Vamos lá rapaziada Opa, irlandês, meia esquerda Quem que é, quem que é aí Nossa senhora, já é 95 Perfeito tá, tá muito bom porque a gente conseguindo o jogador aqui nessa aba Conseguimos colocar aqui na reserva e aumentar o nosso over tá Já vamos colocar aqui porque compensa pra caramba Ger 95 já dá aquele upgrade no time Foi ali pra 91 Vamos agora pegar aqui o ger 94 Também já vamos colocar aqui pra dar aquele upgrade no time Ainda ficou ger 91 Mas a gente vai fazendo esse esqueminha pra aumentar o over do time Ganhou um pouco do evento rapaziada Só pra liberar essa parte aqui de jogador 90 a mais né A gente tentar a sorte ganhar alguma coisa que presta E vamos lá então né Vamos já logo receber o que tem de bom aqui né Vamos lá torcer pra vir alguma coisa interessante Imagina a gente a mita aqui Seria bom hein rapaziada Vamos lá, quem sabe agora Hum, é o tenho Ganhamos o tenho rapaziada Que que é isso, gera 90 Tá aí, pelo menos tem como vender Já é uma coisa boa Um sinal interessante Mas não é uma das melhores cartas né Temos aqui também bastante ponto Já que eu acabei jogando aqui o lá Então vamos gastar os pontos tá Que é interessante vocês gastarem aí Tudo que você conseguir dos eventos Mesmo que você chegou atrasado né Eu mesmo não consigo pegar a maior recompensa Mas eu vou abrir ainda Porque eu quero as recompensas que ainda dá pra resgatar né Imagina ver esse chique aqui Seria bom hein rapaziada 105 Pô, seria maneiro pra caramba Vamos lá Ver aqui mais impulso Poderia vir esse telão né EA Sports Manda pra gente esse chique Faz a boa Meu Deus do céu hein rapaziada Último pack Quem sabe agora Vem aqui pra nossa tela O chique Olha lá Ih, não foi mano Meu Deus do céu Mas ainda temos mais um pack De 90 a mais Pra tentar a sorte hein Quem sabe agora Vem outra carta Sem ser o Tenho né Manos Vamos lá Quem sabe Vamos, vamos, vamos Não conheço Não conheço rapaziada Ger 95 Tá maneiro pô Ger 95 Já aumenta o nosso over ali hein Vamos lá então Colocar aqui na nossa reserva Os dois jogadores que a gente ganhou O Tenho Acho que dá pra Vender ele no mercado né Mas vamos colocar ele aqui por enquanto na reserva Porque ele deve aumentar o nosso ger né Vamos ali já pro 92 Vamos colocar o Tenho aqui Pra ver se dá alguma diferença E por enquanto a gente está quase subindo pro 95 Isso que ainda tem sobre as classificações né Deixa eu ver aqui sobre o Diogo J Eu acho que ainda não tenho itens de classificação Pra transferir do Diogo J pra outro jogador né Deixa eu ver o Oblak Ainda não tenho rapaziada Então vou fazer o seguinte Vou pegar o Forlan E vou treinar ele aqui Pra deixar no nível 5 E colocar mais itens de classificação nesse jogador né Vamos aqui upar ele aqui Deixar ele no 89 E conseguir mais um over aqui pro nosso time Beleza Com isso agora eu vou focar em jogar o Jornada de Ídolos Porque já estamos com o time praticamente completo E assim eu vou tentar chegar ao máximo que eu puder Com esse time de Ger 93 Beleza Deixa eu só dar uma olhada aonde a gente consegue chegar Vamos aqui em Jornada de Ídolos Já tá tudo no jeito E a gente consegue chegar até essa aba aqui Do Atlético de Biumbão Que custa 1 milhão e meio de coins Então com um toque de mágica A gente vai estar nessa partida Jornada terminada com sucesso Rapaziada vou mostrar o time pra vocês tá Eu nem precisei comprar novas cartas Ou algo do tipo Porque só os impulsos já me ajudaram A terminar essa trilha Beleza A gente focou tanto E já estamos com 4 milhões e 700 mil moedas Sem contar do time que a gente tem pra vender Que é esse do Atlético de Madrid Vou apresentar o time pra vocês E depois vou listar Como vocês podem ver Temos só cartas do Atlético de Madrid A principal sendo o Forlan Na minha reserva Rapaziada tem aqueles jogadores do evento Que eu consegui com vocês vendo aí Rapaziada eu coloquei 5 jogadores E o que mais fez eu upar aí No caso seria o impulso de habilidade Como vocês podem ver Estava dando 7 overais Apenas de impulso de habilidade O ger básico do time Era 87 Um time interessante que a gente conseguiu formar E agora vamos pra venda dele Então o time ficou mais ou menos assim Tá rapaziada Tirei todo mundo que estava aqui no banco de reserva Pegamos o ger 97 E agora vou estar listando os jogadores do Atlético de Madrid Para ganhar algumas coisas O Forlan Eu estava pensando em vender ele Mas se pá eu posso acabar utilizando Só se eu conseguir passar as classificações dele Sem gastar nada Rapaziada Vamos ver aqui Selecionar esse xingling aqui mesmo Show de bola E eu consigo passar Então o Forlan também vai de F Tá rapaziada Vamos passar aqui as classificações Tudo certinho E agora a gente pode colocar Outro jogador Vou colocar o Chique aqui Porque ele é atacante Eu não vou deixar o Diogo J Já que ele já tem até uma classificação Então o ger ficou 96 Tá rapaziada Mas ainda tem bastante Alpar esse time E também né A gente tem que simplesmente Fazer o seguinte Vender as cartas no mercado Gostei todas as cartas rapaziada Mas acabei comprando 5 Forlan pelo preço mínimo Pelo simples coisa que eu fiz aqui Eu vou coletar os Forlan aqui com vocês Resgate de todos os jogadores Deu 1 milhão e 10 mil moedas As 5 cartinhas do Forlan Beleza rapaziada Com isso mano Eu conseguindo pagar 1 milhão nessas cartas Eu vou aqui em eventos ao vivos Vou lá na troca do Cacilhas Tá rapaziada Porque a troca dele tá compensando Compensando por quê? Tem pouca ordem no mercado Eu entrego 5 Forlan que eu paguei 1 milhão né rapaziada Faço a troca Resgato o Cacilhas E já listo no mercado Isso compensa rapaziada Pelo simples motivo Que o Cacilhas está com poucas ordens No mercado tá Caso ao contrário Eu não recomendo a vocês Fazer isso aqui ó O que eu gastei 1 milhão e 10 mil moedas Pra fazer Agora a gente consegue vender aí Por 1 milhão e meio Ganha em torno aí Então de 350 mil moedas Free tá Só por ter feito a troca Já as outras cartas Tipo o Puyol E o Gerard Já não são comendados Tá rapaziada Porque o Puyol Se você for fazer a troca Sai mais caro Do que a própria carta E o Gerard É impossível De vender no mercado Tá Então O único que está compensando Porque tem pouca ordem É o Cacilha De resto Não vale a pena Beleza rapaziada Mano foi realizado Todas as vendas Aqui né Vamos no mercado Aqui com vocês Abaixar um pouco o som Pra não ficar muito alto né E como vocês podem ver Vendeu todas As nossas cartinhas Beleza Vamos recolher aqui Deu 5 milhões e 500 mil moedas Tá Essas moedas ainda Não sei se eu vou fazer Contratações Tá rapaziada Mas por enquanto Vai se mantendo assim O nosso time Tá over aqui 95 Tá E temos 9 milhões de cões Desencaixa Velho É O que eu recomendo A fazer com esse time Aqui no momento Rapaziada Seria o seguinte Cara Tem muita carta massa Pá Mas eu vou fazer O seguinte Velho Eu vou Jogar Partidas de Divisão Horrível Eu recomendo Bastante Vocês Tá Jogarem isso Aqui Porque dá Bastante Moedas Se vocês forem Olhar Nessa parte Aqui ó Temos aí Chegando na Pro Já tem 80 mil moedas Na Internacional 240 mil moedas E assim você vai farmando Até chegar em FIFA Champions Nesse gear que eu tô Eu acho que a Pro 2 Já é garantido Então Vai somando aí Da Amadora 3 Até a Pro 2 O tanto de moedas Que eu consigo Apenas num contra 1 Porque também No Duel de Ataques Tem como estar recebendo Isso aí Beleza Duel de Ataques Pode ser um pouco mais complicado Porque depende mais do Over E do seu entrosamento Tá rapaziada Mas nada Que impeça a gente De conseguir também Trazer boas pontuações E conseguir ganhar Mais dinheiro Nesse modo A formação aqui Um pouco Rapaziada Porque eu vou fazer Umas mudanças No time Tá É Eu acho Que vale a pena Sim fazer Contratações Nesse começo Para que nossa gameplay Não fique tão Afasada Afasada Mano Eu não sei a pronúncia disso Mas Eu acho que vocês vão me entender Porque Eu acho Que vocês devem investir Em cartas Que são vendíveis Tá rapaziada Tipo Se você viu uma carta Ela tem 99 mais ordens No mercado Já não compensa Comprar Rapaziada Você que está no começo Saiba Compre cartas De qualidade E que você Possa vender Depois Tá Alguns exemplos Que eu posso entregar Para vocês É tipo Essa carta De Vrij Ela está No preço Mínimo E eu consigo Comprar ela Sem ter Tipo Zilhões De pessoas Vendendo Depois eu posso Vender a carta Dele Outra carta Também é Do Sancho Que é uma carta Que está quase Em seu preço Mínimo Tá Mas é uma carta Também que é Muito vendível Temos aqui A cartinha Do Eusébio Que é um pouco Mais salgado Mas também É uma carta Que se vende E ambas Tem aquela coisa De ser cartas Ótimas Tá Rapaziada Por isso Eu fiz Essas três Contratações O Gullet Ele é um Casa sério Por que? Ele é uma carta Que é vendível Tá Mesmo tendo Bastante ordem Aí A esse valor Que vocês estão Vendo Tá Rapaziada Mas Ele não é necessário No meu time No momento Tá Então Acho que a Contratação dele No momento Não valeria A pena Beleza Então Gastamos 6 milhões De coins Aqui Em algumas Contratações E vamos Colocar no time Pra deixar aquele Upgrade Bem maneiro Tá É Colocar os jogadores Em suas posições Aqui Tudo certinho Faltou aqui Um lateral esquerdo Mas a gente Deixa improvisado Esse zagueirão Por enquanto Né rapaziada Ou dá pra deixar Aqui o DeVridge Improvisado É Várias coisas A gente consegue Fazer aqui Né manos Mas Pegamos Já era 99 E agora Vamos supar Um pouco Dos impulsos Pra pegar Ainda mais Overall Beleza Vou aqui Começar A upar Alguns impulsos Que eu acho Que vale a pena E já volto Com vocês Tem aqui Alguns impulsos Vamos ver O overall Que a gente Conseguiu chegar O nosso time Ficou no Over 101 E com isso Já é um time Que podemos dizer Competitivo Para o X1 Beleza Rapaziada Um time Um time Formado É claro Que não Está muito Forte No quesito Zaga Mas Pelo ataque Ser um pouco Mais interessante Na minha opinião Vale a pena Porque Kochuk Eu tenho Mais experiência De jogo É claro Que um time Equilibrado Vale mais a pena Mas Sempre que você For tentar finalizar Você ter um atacante Ruim É muito pior Do que você Ter um zagueiro Que tipo assim Vai dar o bote Errado Mas pode vir Outro E dar o bote Certo Então eu prefiro Focar Mais no ataque Que é o meu Ponto fraco Né rapaziada Do que na zaga Que tipo O Ricardo Carvalho Ele pode fazer Uma função Interessante No time E trazer uma Vitória Entendeu rapaziada Então eu acho Interessante Esse quesito De vocês Entender Qual é o seu Ponto fraco E deixar ele Mais forte Para equilibrar O seu time Vamos aqui Então rapaziada Puxar uma partida Essa partida Vai ser bem Mais fácil Do que o normal Mesmo o cara Tendo o time Um pouco mais forte Que o nosso A nossa experiência Faz com que o nosso Time seja melhor Então vamos lá Tentar trazer a vitória Nesse vídeo Aqui né rapaziada Uma das primeiras Partidas que a gente Está jogando O cara tem um time Bem interessante Pelo jeito Jogou o modo copa Né E vamos tentar Trazer vitória Nessa partida Aqui Estamos com o Eusébio Que é uma carta Muito boa O time ficaria Ainda melhor Quando eu conseguir Trazer aquele Dible magnífico Que é a mudança Direção Tá rapaziada Aí ficaria tudo melhor Estamos com o Coxa Vai fazendo O toquezinho Bem mais humilde Trabalhou a jogada Viu passando Eusébio Pancada E já garantimos O primeiro gol Rapaziada Eus é bom da massa Mano Mesmo sendo Ger 95 Muitos dizem Ele está ultrapassado Mas essa carta Ainda é insana Rapaziada E eu posso Provar a vocês Beleza Vamos lá Tentar recuperar Aqui a bola Vai tocando ali Nossos zagueiros Um pouco mais fracos Mas a gente já consegue Recuperar a bola Mais tranquilamente Vamos lá Esperar o nosso jogador Passar Vi passando ali O Brent Vou ver se o Eusébio É bom da massa Consegue chegar a tempo Deu aquele corte Tocou aqui No nosso meio campista Voltou aqui Tentou chute E mais um gol Rapaziada 2 a 0 Aos 14 minutos Do primeiro tempo O nosso time Tem um entrosamento Maneiro Mas não tem como Também dizer Nessa fase Que a gente está A experiência nossa Conta muito mais Que o time adversário Vamos aí com 2 a 0 Vamos tentar trazer Mais gols Porque o melhor jeito De você respeitar O seu adversário É dando o melhor De si Então a gente Tem que jogar sério Rapaziada Tentou fazer um dibble Conseguiu Executar com sucesso Olha o João Cancelo Tentando recuperar A bola aqui pra gente Tocou pelo meio Vai trabalhando A jogada Sterling Foi desarmada Ali pelo nosso Zaga Vai tentando O João Cancelo Viu passando Ali o Brent Tentou ali no Eusébio Acabou fazendo um lance Um pouco mais feio Mas tudo bem A gente consegue Recuperar a bola E vai tentar tocar Nesse canto Não tocou Não tocou Perdeu a bola Tinha que pegar Tinha que pegar Antes de acabar O ano No ano passado 2x1 2x1 A gente começou Muito rápido Mas estamos vacilando Aqui agora Vamos com o Sancho Trabalha a jogada Quando ele puxa Um jogadorzinho dele Rapaziada Eu já vou Preparando o meu toque Sterling está vindo Já toca aqui No meu meio Campista Vou trabalhando Jogada Olha o Eusébio ali Rapaziada Deu aquele dibble E se passa ali Ficaria mais interessante Para a gente E agora Vem um perigo Acabou o primeiro tempo Salvando a gente Acho que eu tenho Que me concentrar mais Para acabar Não perdendo a partida A gente fala De experiência Mas também Não concentrar O negócio Fica feio Para a gente Tocou a bola Ali no Becker Vai trabalhando Jogada Vindo com o Sterling Já recuperamos Muito bem Vamos tentar Fazer um lance Mais interessante Viu ali O Ocote Agora passou No Sancho E aqui é caixa Rapaziada Santiusão da Massa Crava demais Por isso que eu Contratarei ele Que é um ponta direita Com 5 de perna ruim Uma carta espetacular Que eu usava Muito No evento Rivalidades Mano Essa carta aqui dele É perfeita Cara E eu acho que Para a contratação De começo De nosso game Acho que vale Bastante a pena Porque ele é vendível De qualquer forma Quando a gente For parar De usar A carta dele É meio que um Empréstimo Que a gente está fazendo A gente vai pagar Uma taxa Que é só do mercado Isso se ele não valorizar Tá rapaziada Lembrando que ainda Tem a oportunidade Dele acabar valorizando No mercado E a gente ganhar Coins em cima Dessa carta Foi por isso Que eu contratei Essas cartas Que dá para vender No mercado Vamos com o Zébio Vai tocando aqui A bola Trabalhou ali Com o Coxa Tentou fazer um lanche O Coxa Que não é uma das melhores Cartas A gente conseguiu Ele de graça Já recuperou A bola para a gente Vamos com o Zébio Bão da massa Essa pancada Esse Zébio É insano Rapaziada Tem que ter ele Na conta Segundária E na principal Porque o homem É diferenciado Mano Não tem como Ó pancada Você está maluco Mano Finaliza bem Para caramba Aqui eu acho Que a gente já Garantiu vitória Mesmo o cara Sendo um ótimo Jogador Absurdo Pouco tempo Para ele conseguir Fazer quatro gols Ou até três Para acabar empatando Então Aqui já é praticamente Declarado A nossa vitória Ó O Zébio Deu aquele cortezinho Vai achar pancada Boa defesa Do goleiro A falta aqui Do mudança de direção Me faz um pouco Nesse quesito Eu tinha só feito Mudança de direção No Zébio Eu acho que eu tinha Garantido o gol Mas Como a gente não tem Temos que utilizar O que temos no momento Tá Vamos lá Com o De Vrij Trabalha um pouco Da jogada Ver quem é aqui Quem é Quem é O Coxa Vamos fazer um com ele Rapaziada Mançou aquela curvinha E tome o gol Com o homem 5x1 Para a gente Uma partida bem tranquila Sem tanta dificuldade E vamos trazer vitórias Já garantida Ó Boa finalização Do Coxa Ótima cartinha Meio campista Conseguimos de graça Então não tem como negar Né rapaziada É brabo demais Ó Vamos tentar recuperar A bola aqui Em cima desse Beckham Já recuperamos Vamos ver se a gente Consegue dar um corte Quase que sai o corte Ali em cima do zagueirão Dele Mas aqui é fim de jogo Né juizão 5x1 Para a gente Em cima do nosso adversário Tenho que subir agora Bastante Tá rapaziada De liga Eu recomendo o seguinte Jogou Aquela parte Que eu recomendei a vocês Que eu fui terminar Nesse vídeo Né Que é o nosso Queridíssimo Jornada de ídolos Depois que você fez aquilo Você foca Mas foca Pra caramba Em jogar x1 Pegar pelo menos No mínimo Uma pró 1 Pro 2 Né Como falei pra vocês Com esse time Que eu tô agora Dá até pra chegar Numa internacional Tá rapaziada Foca em jogar Tá Que vai valer a pena Porque você vai juntando Bastante coins E assim Futuramente Você vai fazendo Outras contratações Segundo episódio Né Segundo dia Pegamos Over 101 Na minha opinião Está bom demais Temos 1 milhão e meio Ali de caixa Só pra Ter aquela gestão De sempre Né Rapaziada Interessante Pra caramba Você sempre ter coins Sobrando Meio que um valor 10% do valor Do seu time No mínimo Você tem que ter ali Pra ter gestão Beleza rapaziada Então tá aí O nosso time formado GER 101 Muito interessante Agora Na minha opinião É focar no Divisão Rivals Porque É o melhor modo Pra gente estar conseguindo moeda E também Não esquecer Do evento Que também ajuda Pra caramba Tá rapaziada Tem que jogar Evento mesmo Que eu perdi a oportunidade De pegar uma carta braba Eu ainda tenho Que fazer algumas coisas Pra ganhar Mais e mais Recompensas Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se vocês curtiram Já sabe É o nosso segundo episódio Dessa série E ainda vai ter Mais coisas Pra fazer nessa conta Beleza É nóis Tamo junto Valeu E fui